Vamos supor que Beto tentasse me matar. Vamos supor que Beto tá puto da vida comigo e tentou dar destino à minha vida, tentou me matar. Não conseguiu, mas tentou. O delegado fez o inquérito, relatou, mandou pro promotor. Tá tudo bonitinho pra denunciar Beto. O inquérito tá na mão do promotor já tem dois meses e o promotor nem pede arquivamento, nem denuncia, nem devolve pra novas diligências. O promotor simplesmente nem olha pro inquérito. Ele quedou-se silente, ele foi inerte. A lei me dá a possibilidade, eu vítima, de intentar uma queixa crime subsidiária. Giovanni, mas o crime é de ação pública, é tentativa de homicídio? Eu sei, mas houve a inércia do MP e por ter existido a inércia do MP, abre-se prazo de seis meses para que o ofendido, ou o seu representante legal, ou o seu substituto processual, se assim o desejarem, ingresse com a queixa crime subsidiária.